Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia E cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você É sério É sério É sério Legenda Adriana Zanotto